O Matemandô, 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 Matemandô fazer cuchê Viva! Cuchê, cuchê, cuchê O Matemandô, Matemandô, Matemandô fazer cuchê Tudo bem, minha filha? Tudo bem? Estou aqui, me preparando para ir para o camarada raia, fazendo fotos Cuchê, cuchê A minha tarefa hoje estava carregando Já está na minha mão Já está na boa parte, então ela foi lá atrás da pasta Sempre essa maluquice, mas é divertido Contagia, mexe tudo, nesse balu que eu quero ver O amor chega, eu e você Você vai que vem de escola, aqui na Bahia, aqui na Bahia Oi pessoal, tudo bem? Eu sou aqui como representante incondicional da Fanzice Uma pessoa que viu e que observa o movimento do carnaval baiano Não pode esquecer uma coisa É um furacão, né cara? Beijo, professor E todo mundo se jogando Vamos, vem, vem, vem Que vai dar para a raia Cuchê 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 Cuchê